Música Acontece a partir desta segunda-feira, dia 24, no Campus João Pessoa, uma programação especial focando os 103 anos de história da educação profissional no Brasil e em particular na Paraíba. O evento prossegue até sexta-feira, dia 28. A iniciativa, segundo o responsável pelo arquivo histórico do Campus João Pessoa e organizador do evento Mardonio Lasset, visa apresentar ao público a trajetória da educação profissional na Paraíba, na região Nordeste e no Brasil. Nesse período a gente está com a atividade que a gente chama de Mostra à Memória do IFPB. Dentro dessa programação a gente tem a exposição, intitulada de 1909 a 2012, Fontes de Memória do Instituto Federal. Vamos ter na quinta-feira agora, pela manhã, de 8h30 às 11h30, dia 27, apresentações de trabalho alusivo ao uso das fontes de memória do Instituto Federal. E na sexta-feira também, dia 28, aqui no Auditório Zé Marques, também, de 8h30 às 11h30, um debate, uma conversa sobre memória e história, com professores convidados da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Estadual da Paraíba e professores daqui da casa do curso de História.